Olá a todos, muito boa noite. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a mais esta aula ao vivo que realizaremos no dia de hoje, desta vez com uma surpresa, porque na semana passada tínhamos dito que encerraríamos a sequência sobre as escolas iniciáticas, os mistérios da antiguidade, mas devido a alguns ajustes no nosso calendário, nós vamos trabalhar hoje um tema muito importante, que é o tema dos mistérios de Eleusis. Então, abrimos essa aula hoje, mais uma vez, agradecendo a todos que estão nos acompanhando ao vivo, pois este é o objetivo dessas aulas, é que sejam acompanhadas ao vivo, dentro das possibilidades de cada um, mas que nós possamos sempre estar reunidos em torno dessa iniciativa, para refletir juntos a respeito de todas as temáticas que são muito importantes para a melhor compreensão da prática do gnosticismo, dos três fatores de revolução de consciência, de tudo que diz respeito ao despertar da consciência e a grande obra a qual todos nós estamos dedicados a realizar. E nesse sentido, como faz parte dos objetivos da Sociedade Gnóstica Internacional, nos dedicamos a estudar todas as manifestações tradicionais do esoterismo ao longo das civilizações. Portanto, ficamos muito contentes que já as pessoas estão deixando seus comentários no chat, aqui ao lado do vídeo, está sendo exibido ao vivo. Então, atendendo aí a nossos pedidos, de que deixem suas mensagens e que possamos gerar cada vez mais uma comunidade que se reúne em torno desses ensinamentos. Aproveitamos para rapidamente dizer que estamos aguardando as pessoas que queiram vir até o Encontro Nacional de Outubro, nos dias 10, 11 e 12 de outubro deste ano, realizaremos o nosso Encontro Nacional, promovido pela Sociedade Gnóstica Internacional, mas que contará com a presença de vários gnósticos de muitas instituições e de várias partes do país. Então, já estão vindo confirmadas pessoas de Santa Catarina, de várias partes do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e assim, Rio Grande do Sul, e assim nós, com certeza, realizaremos um evento grandioso para nos reunir em espírito de fraternidade e estudar profundamente os temas relacionados com a agnose, tal como fazemos aqui nas aulas ao vivo, mas com um número cada vez maior de pessoas reunidas em torno de um mesmo objetivo. Também, além das conferências que nós realizaremos neste encontro, haverá muitas práticas de meditação, eventos que realmente pretenderão trazer as pessoas a uma oportunidade de praticar agnose, realizar exercícios de interiorização, vocalização, mentalização, visualização criadora, imaginação criadora, tudo isso como um conjunto de técnicas muito importantes, mas muito importantes para alcançar um encontro com o nosso real ser interior profundo. Também estamos privilegiando nesse encontro a confraternização entre as pessoas, então haverá muitos espaços para que possamos nos conhecer pessoalmente, confraternizar, interagir, trocar contatos mais próximos, mais humanos, e dessa forma conseguirmos crescer como comunidade. E não esqueçamos também que neste evento realizaremos planejamento e organização das atividades regionais da Sociedade Gnóstica Internacional. Estamos muito contentes que já estamos ultrapassando, já ultrapassamos, né, já faz alguns dias a marca de 230 membros da Sociedade Gnóstica, são espalhados por todo o país. Estão recebendo aí as lições semanais, as mensagens e as disciplinas esotéricas com as práticas relacionadas com a agnose. Nas últimas duas, três semanas, enfrentamos um problema com o sistema de envio e recebimento de e-mails, já foi enviado um e-mail para os membros, mas aqueles que estão acompanhando agora têm reforçado essa informação, de que já está tudo regularizado e nessa segunda-feira receberão seus materiais perfeitamente. Também estamos muito contentes porque já estamos chegando próximos da marca de 400 inscritos no YouTube. Isso é muito, muito, muito importante porque quanto mais pessoas se aproximam dessa iniciativa que nós estamos realizando, mais pessoas vão se aproximar da doutrina gnóstica, dos ensinamentos que podem libertar a sua alma. Através desses ensinamentos, nós sabemos que podemos alcançar o despertar da consciência, podemos realizar profundas transformações mediante o conhecimento de nós mesmos. Em nosso site, que é www.sgi.org.br, publicamos, acredito que foi publicado hoje ou ontem, um texto sobre o conhecimento de si e do mundo. Leva esse título, o texto que escrevemos e que fala sobre realmente um dos princípios fundamentais que a Gnosis nos ensina, que é como se aprofundar em si mesmo, conhecer a si mesmo e a partir deste conhecimento aprender mais sobre como funciona o mundo e como funciona a relação com as pessoas. Então, convidamos todos aqui, deem uma olhada em nosso site, lá existem muitos artigos interessantes, podem partir deste artigo que com certeza trará uma oportunidade de reflexão muito interessante para todos. Deixar aqui um abraço especial para o Sandro, que está deixando suas mensagens no chat, Igor e todos os demais que já deixaram, a Maria, a Tânia, a Ingrid, o Tássio e todos os outros que estão comentando bastante, e a Jaqueline que está respondendo, porque eu não consigo responder aqui, e ela sempre está bastante participativa, procurando provocar esse envolvimento entre todos. Então, um abraço muito carinhoso a todos que estão chegando e deixando a sua mensagem. E para começar agora, então, exatamente depois de sete minutos de introdução, tentando sempre deixar essa introdução o mais breve possível, vamos falar sobre esses mistérios, que são os mistérios de Eleusis. Quem está acompanhando pela primeira vez esse vídeo, ou esses vídeos, essa série de aulas ao vivo que estamos realizando, essa é a aula ao vivo número 10, verá que as aulas ao vivo número 7, 8 e 9 também falaram sobre os chamados cultos de mistérios, os mistérios da antiguidade. Falamos sobre os mistérios de Osíris, sobre os mistérios de Orfeu, e falamos sobre os mistérios de Mitra, na primeira aula desta série, aula número 7. E hoje nós vamos falar sobre aqueles que foram os mistérios mais populares, ou mais famosos, ou mais conhecidos de toda a antiguidade, e que recebem grandes referências em todo o cânone da tradição esotérica. Muitos dos grandes mestres, dos grandes iniciados, adeptos, esoteristas, ocultistas, falaram sobre os mistérios de Eleusis, e trouxeram os mistérios de Eleusis como uma referência do passado, de uma escola que, em tempos antigos, através de uma série de ritos iniciáticos, de alegorias, mitologias e ensinamentos absolutamente fundamentais, traziam para nós esses conhecimentos que hoje tratamos como agnoses, os ensinamentos agnósticos, a doutrina agnóstica. Então, lá nessa cidade, que existe ainda nos dias de hoje, a 20 quilômetros de Atenas, chamada Eleusis, existiam esses mistérios. Existiam essas celebrações, que eram realizadas naquela cidade, que tinham como objetivo realizar um culto à Grande Mãe, realizar um culto a estas potências, energias divinas, forças que todos nós carregamos dentro de nós mesmos, e que podem nos permitir alcançar um encontro definitivo, uma mescla muito poderosa com a própria divindade. Os mistérios de Eleusis foram fundamentados em mistérios muito mais antigos, e serviram como base para a formação de mistérios posteriores. E, segundo as pesquisas que temos, sabemos que as bases deste culto dos mistérios de Eleusis, que eram cultos à Grande Mãe, na figura de uma mãe, de uma filha, Deméter, a mãe, e Perséfone, sua filha, e que eram celebrados anualmente na cidade de Eleusis, tinham como base aqueles cultos sobre os quais não se tem muita informação nos meios arqueológicos, históricos, antropológicos, cultos à figura da deusa mãe e à fertilidade que representa o próprio arquétipo do eterno feminino, e que data de pelo menos 3.500 anos atrás. estes cultos realizados ali desde o Oriente até a região mais ocidental da Grécia, já há quase 4 milênios ou 3 milênios e meio, acabaram dando forma a isso que nós conhecemos hoje como os mistérios de Eleusis. E, em síntese, estes mistérios conhecidos como mistérios de Eleusis estão fundamentados, ou estão baseados, numa história, numa história bastante conhecida, que é a história do rapto de Persephone, a filha de Deméter, ela que vivia junto com sua mãe e que foi raptada, depois de ser desejada ou cobiçada por vários deuses, e foi raptada por Hades, que é o senhor dos mundos inferiores ou o senhor dos infernos. Então, apenas agora para recordar, porque acreditamos que muitas pessoas já conhecem o mito de Persephone, o mito que dá fundamento aos próprios mistérios de Eleusis e a muitos outros mistérios também, como já comentamos em aulas passadas. Nós podemos falar dessa belíssima figura divina que era Persephone, e ela, desde muito cedo, desde muito jovem, as suas características já eram observadas com grande carinho por vários dos deuses gregos, como Hermes, como Ares, como Apolo, Dionísio, e todos eles, de alguma forma, se encontram os mitos, aproximavam-se de Persephone para cortejá-la. Queriam tê-la ao seu lado, queriam aproximar-se dela, queriam desfrutar do amor desta criatura, que era uma criatura infinitamente bela, mas, Deméter, a sua mãe, era muito cuidadosa com Persephone, e ela tratou logo de rejeitar todas as aproximações desses deuses, e fez com que sua filha ficasse longe dos dotes, porque cada um desses deuses representava qualidades diferentes, e utilizava essas qualidades para tentar seduzir a jovem Persephone, mas Deméter se colocava, segundo os mitos, e afastava a sua filha, fazendo ela permanecer virgem, permanecer intocada, permanecer em ignorância da sua própria sexualidade. Bom, mas, chega um momento em que, assim como a história dos deuses procura refletir a história dos seres humanos, ainda que os deuses não sejam um reflexo do ser humano, mas o ser humano é um reflexo imperfeito da divindade, e quando tratamos de falar sobre a divindade construímos mitos que podem ser compreendidos pelas pessoas e por isso utilizamos elementos humanos, elementos materiais para fazer as nossas narrativas. E aí, Persephone, então, nesses mitos, o que acontece com ela é que ela atinge aquilo que nós conhecemos como adolescência, puberdade, e aí sua beleza e sua feminilidade começam a ficar cada vez mais evidentes, não só para os outros, mas para ela mesma. ela mesma começa a perceber esses impulsos da feminilidade que começam a surgir no seu corpo, e isso é notado por todos que estão em volta dela, mas principalmente por uma das divindades do panteão grego que é Hades, que nós nos referimos como o senhor do submundo, dos mundos inferiores, como o senhor dos infernos. E Hades ficou tão apaixonado por Persephone, foi tão tomado pela atração por essa divindade, que logo, muito apressado, muito ansioso, dirigiu-se a Zeus e exigiu dele que entregasse Persephone para que ele pudesse casar-se com ela. Zeus nem mesmo consultou Deméter, acabou concordando com Hades e disse que falaria com a mãe, trataria sobre esse tema, mas o que acontece é que Zeus ficou, ficou, tomou esse assunto de uma forma muito lenta e Hades tornou-se muito impaciente e logo surgiu do seio da terra e acabou encontrando um dia Persephone num campo de flores divertindo-se com duas outras mulheres, duas de suas companheiras, que algumas lendas dizem ser duas deusas, Atena e Ártenis. Então Hades naquele momento ele aproveita-se ali do deslumbramento de Persephone e das outras deusas pela beleza da natureza e rapta Persephone, leva para os seus domínios, para o mundo subterrâneo e acaba casando com ela e fazendo dela a rainha dos infernos. Bom, chega um momento que Deméter sente falta de sua filha. Deméter e Persephone quando viviam juntas elas viviam numa espécie de perpétua felicidade e todos os deuses e todos os seres que habitavam a criação nessas mitologias gregas eles sentiam o reflexo dessa felicidade como abundância, como fertilidade, como felicidade para eles próprios. E quando Persephone é raptada, Deméter é tomada por uma angústia muito grande. Ela fica muito inquieta e aos poucos ela começa a deixar de cumprir com as suas tarefas. E isso vai fazendo com que a humanidade comece, e os deuses também, comecem a perceber vários efeitos negativos dessa falta de cuidado de Deméter para com as suas atribuições. As terras começam a se tornar estéreis, os alimentos começam a ser escassos e dessa forma o sofrimento vem até a humanidade e começa a lamentar pelo rapto de Persephone. Deméter também lamenta-se, ela logo parte em busca de sua filha e passa por uma série de aventuras, tem que superar uma série de obstáculos nessa longa jornada espiritual em busca da sua filha que acabou afastando-se dela. Essa jornada através da qual ela busca resgatar a sua filha, parte dela mesma que acabou sofrendo uma queda. Isso é muito importante, esse tema é muito importante para o próprio gnosticismo e para aqueles que querem aproximar-se da Piscisofia para compreendê-la cada vez mais profundamente, a Piscisofia que é um livro fundamental de todas as investigações que realizam os gnósticos sobre os mistérios da divindade podem tomar o mito de Perséfone como uma espécie de referência, como uma espécie de espelho mítico, porque a história de Piscisofia essencialmente e sinteticamente conta a mesma coisa. Demetri, então, num determinado momento, ela obtém uma ajuda preciosa que é a ajuda de Hermes, o deus Mercúrio. Hermes, então, ajuda a descer até os infernos e buscar Perséfone. Hades, por fim, acaba concedendo esse desejo da sua mãe e Hermes está ali intermediando, Hermes, que é o deus da sabedoria, o deus das ciências, o deus da ciência hermética, da ciência oculta, da ciência dos deuses. Então, quando Perséfone, ela retorna dos infernos, ela retorna logo em seguida ou logo após de ter realizado algo que acabou comprometendo o seu destino. Porque Perséfone, quando ela é raptada por Hades, ela não fica muito contente e ela se recusa a ingerir qualquer tipo de alimento e começa a ficar muito frágil. Mas, há um momento em que ela está nos mundos inferiores, nos infernos, nos domínios de Hades, que ela acaba se alimentando de uma fruta que nós conhecemos como romã. E disse que ela comeu seis sementes de romã. E, de acordo com certas leis que imperavam sobre os deuses, toda pessoa que se alimentasse nos mundos inferiores, toda pessoa que ingerisse alimento nesses mundos infernais, ela deveria permanecer vivendo nesse mundo. mas, como Perséfone havia adquirido a permissão de Zeus para retornar à superfície, para se reintegrar com sua mãe Deméter, e ela tinha comido seis sementes de romã apenas, ficou determinado que ela deveria passar metade do ano junto com Deméter e a outra metade do ano ela deveria viver junto com Hades. Então, enquanto ela vivesse com a sua mãe na superfície com Deméter, ela adquiriria esse aspecto jovial, brilhante, de beleza e representaria a fertilidade e seria chamada Perséfone. Já quando ela estivesse vivendo com Hades no submundo, ela adquiriria uma outra persona, ela mostraria uma outra face que era chamada pelos antigos gregos de Coré e era uma face sombria, uma face infernal, uma face inferior, uma face negra, oculta. E aí nós temos essas duas faces de Perséfone que vão se traduzir no aspecto físico da natureza como o próprio ciclo das estações do ano que vão trazendo a oportunidade de fertilidade, de frutificação de todas as plantas, a colheita e a abundância em determinados momentos do ano e a falta em outros momentos do ano. Quando Perséfone está junto de Hades, a natureza começa a definhar, vem o outono e o inverno. Depois, quando ela retorna até a superfície, surge então a primavera e o verão. Este aspecto acaba nos revelando exatamente a forma como Perséfone vem a simbolizar a nossa própria alma. Nos momentos em que esta alma está na obscuridade, em que esta alma está nos infernos, porque o inferno vive-se no nosso próprio mundo interior, quando estamos dominados pelos elementos negativos que aprisionam, condicionam a nossa consciência, justamente o que nós nos referimos na psicologia agnóstica como sendo o ego, a vida é realmente estéreo, ela é sombria, ela é escura, ela é envolvida nas trevas da ignorância, mas quando nós removemos a consciência desses mundos infernais, quando removemos a consciência do domínio desses elementos que vivem nos mundos inferiores, nos nossos próprios domínios infraconscientes, então floresce o despertar da consciência e com o despertar da consciência o despertar das virtudes, que são representadas como flores, frutos, joias, enfim, como elementos da natureza, minerais, vegetais, animais, que representam a beleza, a harmonia, o amor, a sabedoria, as virtudes que nós buscamos cultivar na nossa própria terra interior, na nossa terra filosofal. Assim, então, vemos que tudo isso acaba sendo determinado, essa lição acaba sendo determinada pelo fato de Persephone ter se alimentado num determinado momento por algumas sementes desta fruta que é a romã. É interessante fazer aqui um parênteses e falar um pouquinho sobre magia elemental. Essa é uma das práticas às quais se dedicam os gnósticos e que podem ser encontradas especialmente em duas obras do gnosticismo atual. Duas obras que foram escritas por Samael Umveor, uma delas lá em 1954 que se chama Rosa Ígnea e que possui instruções muito precisas sobre uma das iniciações dos mistérios maiores, iniciações do fogo, especificamente a quarta iniciação relacionada com o nosso mundo mental, com o nosso corpo mental. Ali existem instruções muito interessantes porque o próprio mestre estava passando por esses processos, passou por esses processos um pouco antes e acabou relatando no livro de forma bastante esotérica o trabalho com este corpo mental e com este grau de poder do fogo relacionado ao corpo mental. Mas também ali ele coloca um formulário maravilhoso de magia elemental que é o domínio, magia elemental é o domínio dessas almas elementais que animam os reinos inferiores da natureza, especificamente no caso os vegetais, para que nós possamos então alcançar a alegria, a felicidade, a paz, a harmonia, a prosperidade. Há um formulário muito extenso de um trabalho muito interessante com vários tipos de plantas e vegetais neste livro. E há também um trabalho ali com a Romã neste livro A Rosa Ígnea. E o segundo livro que mencionamos havia sido escrito dois anos antes o Tratado de Medicina Oculta e Magia Prática em 1952 mas depois ele foi ampliado em 1978 contendo lá várias outras fórmulas interessantes que podem ser utilizadas por todos os estudantes gnósticos desde que sigam as regras que estão ali sendo colocadas e dessa forma alcançarão sucesso na magia elemental. E há então a magia elemental da Romã que é colocada no livro da Rosa Ígnea e é interessante porque essa fruta ela tem uma associação simbólica dada pelas civilizações antigas por exemplo associada ao amor e a fertilidade especificamente. Já os antigos egípcios eles tinham a Romã associada com a fertilidade desdobravam esse aspecto e haviam como um símbolo de prosperidade. os gregos chamavam a Romã por exemplo de fruto dos mortos porque ela teria surgido do sangue de Adonis. Adonis é um desses personagens muito interessantes da mitologia universal e do gnosticismo universal que tal como Mitra Osíris Orfeu e tantos outros representa a figura do Cristo ou essas divindades que morrem descem aos mundos infernais e depois ressuscitam. Adonis ele passa pelo mesmo ciclo simbólico mesmo ciclo arquetípico de morte e ressurreição e ao passar pela morte e ressurreição nos oferece uma lição muito preciosa para que nós possamos atravessar um processo de transformação da nossa própria alma e alcançar aquilo que se chama de salvação da alma que é justamente a elevação dessa alma até o reencontro com a divindade a mesma coisa pela qual passou Perséfone quando sai dos mundos inferiores e volta ao reencontro com Deméter ainda voltando a questão do aspecto simbólico da Romã os hebreus eles diziam que no interior dessa fruta a gente sabe que quem já comeu a Romã sabe que há muitas sementes lá dentro e isso faz com que ela seja conhecida como a fertilidade mas os hebreus diziam que no interior da Romã havia exatamente 613 sementes representando os chamados 613 mitzvot que são todos os mandamentos que podem ser encontrados na Torá são os cinco primeiros livros que compõem a Bíblia nós vamos encontrar também na iconografia mundial e principalmente a iconografia cristã agora nos referindo especificamente a Romã sendo segurada pela Virgem ou pelo Cristo nas obras de Leonardo da Vinci ou por exemplo nas obras de Botticelli o mestre Samaião Veora ele nos fala que a Romã quando ele está nos instruindo sobre a magia elemental da Romã ele nos fala que ela representa a amizade a fraternidade a paz a harmonia que deve existir dentro do lar entre os casais e entre a família e nos fala também que através da magia elemental da Romanzeira qualquer pessoa que trabalhe com os princípios gnósticos pode pode sim utilizando a ciência dos elementais promover a amizade entre as pessoas pode ajudar a promover a concórdia nos lares concórdia o acordo a harmonia a boa convivência nos lares entre casais e entre pais e filhos então toda pessoa que experimente algum tipo de situação difícil em sua vida relacionada com essas questões de amizade fraternidade paz harmonia na família pode utilizar a magia da Romanzeira a magia da Romã para causar efeitos positivos no ambiente astral e etérico e assim resgatar esses laços de fraternidade espalhar entre as almas o perfume da cordialidade da harmonia do respeito e fazer com que as almas venham a se atrair umas às outras novamente ultrapassando os obstáculos ultrapassando conflitos ultrapassando desentendimentos e diferenças e voltem a viver em harmonia então é interessante ensinar essa magia da Romanzeira aqui agora porque estamos falando de um mito de Eleusis que tem na Romã um aspecto fundamental e a Romanzeira o trabalho de magia elemental com essa com essa planta que pode ser feito com a própria árvore ou indicada que se faça com a árvore tal como nós vamos ensinar agora mas que se não houver a possibilidade de estar junto à árvore que se colete um determinado número aí de frutas ou um único fruto e o tenha num local reservado num local que possa ser utilizado como se fosse um templo um local de interiorização ou mesmo como até mais indicado em meio à própria natureza isolado no seio da grande mãe e estando diante dessa árvore maravilhosa ou de alguns de seus frutos nós a partir de um determinado momento depois de realizar uma oração profunda dirigindo toda a nossa concentração até o nosso pai interior nós nos colocamos a dar voltas caminhando em torno da árvore ou dos frutos enquanto nós vamos caminhando nós abençoamos o elemental ou seja nós dirigimos a esse elemental as nossas bênçãos nós reconhecemos através desse gesto que é um gesto de inspiração é um gesto místico nós reconhecemos o serviço ao qual se dispõe esse elemental é para isso que serve essa bênção então nós nos colocamos numa relação com o elemental em que reconhecemos o próprio objetivo da existência desse elemental ou um dos objetivos que é servir toda a criação e servir aos seres humanos porque os elementais gostam muito de estar a serviço dos seres humanos esse é um dos segredos da magia elemental é colocar-se com otimismo e com alegria quando das relações com os elementais da natureza e ao estar abençoando enquanto se caminha ao redor desta planta segundo as orientações que existem nesses dois livros é importante consultá-los para saber como se faz esse processo do círculo mágico em torno da planta e aí ao abençoar o elemental e caminhar ao seu redor o mago o indivíduo que está realizando a magia elemental ele pronuncia o mantra específico deste elemental porque cada elemental tem o seu mantra específico a sua palavra de poder a sua vibração logóica que coloca em atividade a comunicação espiritual com aquele elemental é muito importante então consultar as obras dos mestres para poder compreender como se realiza essa interação com os elementais e o mantra da romanzeira ele textualmente ele diz está ensinado no rosa ígnea vago ou a ego ele pode ser pronunciado sempre alongando-se as vogais enquanto se pronuncia esse mantra vago ou a ego é necessário com verdadeiro comprometimento com intenção pura com objetivo muito claro sendo refletido pela mente interior comandar através do poder da vontade consciente o elemental para que opere sobre a pessoa sobre as pessoas sobre os eventos que se deseja que algum benefício relacionado com amizade fraternidade paz harmonia ele surja então permita que as pessoas se reúnam em torno de objetivos comuns fraternos e aí está então ensinada em breves palavras a magia elemental da romanzeira não tratemos esses assuntos como questões complexas ou que estão fora do nosso alcance se nós somos gnósticos e estamos dedicados ao trabalho que a gnose nos ensina pois que lancemos mão então das ferramentas que este mesmo ensinamento nos oferece com responsabilidade é claro com intenção pura mas aí está a chave para que cada um tenha responsabilidade possa utilizá-la e produzir bons frutos por onde quer que esteja se desenvolvendo então voltando ao mito de Persephone nós vemos que ele pode ser entendido compreendido como um ciclo que ocorre em três fases e esse ciclo de três fases ele é visto também na história da Pichesofia porque em primeiro lugar nós vemos Persephone unida a Deméter tal como Pichesofia estava unida aos demais aeons que formavam o pleroma como emanações do grande deus primordial e que em seu conjunto formava um grupo de deuses de que viviam em plena felicidade e aí esse primeiro momento é o momento da descida Persephone ela é raptada por Hades assim como Pichesofia para quem conhece o livro sabe que Pichesofia é hipnotizada ou ela é atraída por uma luz que é uma luz falsa uma luz que imita a luz verdadeira a luz primordial depois que ela desce que ela afasta-se existe o segundo a segunda fase dessa busca a segunda fase desse ciclo que é a busca Deméter então começa a buscar por sua filha assim como nós vemos na Pichesofia um determinado momento quando a própria Pichesofia já se arrepende do estado em que se encontra de ter descido até os infernos o próprio Cristo ele é emanado das alturas por vontade do primeiro mistério para resgatar a Pichesofia definitivamente levá-la até o décimo terceiro aeon tal como Deméter ela começa a buscar por sua filha para resgatá-la do lugar onde ela se encontra e aí existe a subida na subida Perséfone retorna até a superfície e Pichesofia também com a ajuda do Cristo e de outras forças angélicas ela retorna ao seu estado original então vemos esse ciclo que é um ciclo universal repetindo-se em todas as culturas e contando a história da nossa própria alma a nossa alma afastou-se de sua origem inicial veja aí a descida e agora todos nós que estamos dedicados aos estudos gnósticos estamos movidos por profundas inquietudes espirituais estamos dedicados a auto-observação estamos dedicados a meditação a compreensão a transmutação das energias criadoras que era o ensinamento fundamental dos mistérios de Eleus sobre os quais nós vamos falar dentro de instantes ao sacrifício da humanidade a prática de mantras runas yoga todas aquelas chaves que nós aprendemos nas escolas gnósticas nos lumiziais gnósticos estamos movidos por uma inquietude que é exatamente o reflexo dentro de nós mesmos dessa busca mítica que o Cristo realiza por Pistosfia que a própria Pistosfia realiza pela sua própria origem que Deméter realiza por Perséfone enfim em todos os mitos nós vamos encontrar esta fase em que há uma jornada de resgate de algo que foi perdido e a nossa alma é aquilo que foi perdido é aquilo que acabou se escraviando é aquilo que acabou se afastando da fonte original e que para lá anela retornar mas esse retorno não é tão fácil a subida não é tão fácil quanto a descida para subir é necessário resgatar tudo aquilo que ficou perdido ao longo do caminho assim nos ensina o livro da Pistosfia a luz que ficou aprisionada pelos arcontes dos aion os regentes ou senhores do karma ela precisa ser resgatada por essa Pistosfia que valentemente luta contra si mesma que valentemente luta contra o ego que valentemente busca abandonar aos poucos os seus equívocos as suas visões equivocadas de mundo as ilusões que criou dentro de si mesmo seus apegos suas fantasias enfim e aos poucos ir transformando-se passando por metanoias por transformações mentais emocionais transformações de toda espécie e assim então conseguir alcançar o encontro com a divindade agora falando um pouquinho sobre etimologia porque a etimologia é uma ciência que nos ajuda a mergulhar profundamente e nos dá discernimento sobre o ensinamento dos grandes mestres da antiguidade o nome Eleusis ele está relacionado com a ideia dos campos Elísios que é aquele lugar mítico para onde vão as almas dos mortos que de alguma forma colaboraram com a intenção dos deuses semideuses ou heróis na mitologia grega os campos Elísios são um lugar de absoluta felicidade tranquilidade onde não existem dores onde não existem sofrimentos mas é um lugar onde não existem também prazeres sensoriais assim o próprio a própria palavra Elísio Elísio ela significa afastado das sensações isso é algo muito interessante quando nós recordamos as instruções que a agnose nos dá sobre a meditação logo após nós relaxarmos o nosso próprio corpo que cada um agora recorde a maneira como aprendeu a realizar a meditação relaxamos o nosso corpo e buscamos uma interiorização logo em seguida e ao longo dessa interiorização nós vamos nos afastando das sensações nós vamos deixando de lado a possibilidade de que aquilo que ouvimos vemos sentimos através do corpo através do olfato através do paladar nossos cinco sentidos afetem os nossos estados de consciência nossa consciência vai se afastando cada vez mais do mundo exterior e penetrando no mundo interior e isso é o que significa a palavra Elísio e dessa forma a nossa alma ela se transforma naquilo que também é um significado de Elísio que é incorruptível ela não se permite corromper mais pelas sensações que nos chegam do mundo e esse é um dos grandes objetivos do trabalho gnóstico que nós aprendamos a viver com o mundo exterior sem permitir que o mundo exterior determine como vamos nos sentir o que vamos pensar e como vamos nos comportar que o mundo exterior ele não seja capaz de alterar de forma mecânica e inconsciente a nossa alma por isso é dito que a nossa alma precisa alcançar um estado de incorruptibilidade é por isso que na ciência da alquimia existem três elementos o enxofre que representa o espírito o mercúrio que representa a alma então quando a alma se une com o espírito e esse estado precisa ser preservado manter-se incorruptível é agregado o elemento do sal e o sal nós sabemos que até na vida cotidiana ele traz incorruptibilidade para os elementos como por exemplo a carne pode ser preservada se nós agregamos a ela uma quantidade de sal ela não se deteriora ou pelo menos demora mais para se deteriorar por isso que o sal ele é tido como um elemento importante na alquimia esse é um dos motivos pelos quais o sal é um elemento importante na alquimia há também uma outra relação da palavra eleusis com uma divindade que em português se chama ilitia em grego eileteia uma divindade muito antiga entre os gregos e que representa este aspecto do eterno feminino que protege as mães durante a gestação de seus filhos e o seu nome ele tem vários significados propostos pelos estudiosos da etimologia e pode significar auxílio ou ajuda porque realmente é este eterno feminino que ajuda as mães durante a gestação de seus filhos mas também está relacionado com outros significados como por exemplo aquela que traz aquela que traz a luz aquela que proporciona o aparecimento da vida e também ainda com uma divindade que se traduz o seu nome como liberdade muito bem isso tudo vai germinando em nossa consciência se nós aprendemos a utilizar a nossa mente ao longo desses estudos da Gnosis nós vamos adquirindo certas informações que serão úteis para que nossa consciência adquira cada vez mais discernimento é por isso que em todas as aulas ao vivo nós procuramos trazer várias referências antropológicas etimológicas culturais até históricas para fazer então este aprofundamento esotérico do significado que está contido nos mitos nos nomes e em tudo aquilo ao que nós nos dedicamos a estudar se nós fôssemos agora sintetizar qual é o objetivo qual era o objetivo lá na antiguidade dos mistérios de Eleusis nós podemos dizer o seguinte o objetivo desses mistérios era elevar os seres humanos desde a esfera onde eles se encontram até a esfera dos deuses ou a esfera divina garantindo a redenção de sua alma fazendo-a unir-se aos deuses e conferindo a ela a imortalidade então este era o grande objetivo dos mistérios de Eleusis permitiam os seres humanos que compreendessem a maneira como a sua alma se encontra aprisionada e a maneira como poderiam libertar a sua alma para que ela pudesse alcançar finalmente a liberdade absoluta que é isso que significa ali uma das das relações etimológicas da palavra Eleusis e hoje como nós sabemos nos dias atuais graças a ao trabalho de develação e de síntese da Gnosis universal que foi feita por Samael Weor nós entendemos sabemos compreendemos e podemos realizar as práticas que nos são ensinadas e que podem nos mostrar claramente que essa união divina proposta pelos mistérios de Eleusis acontecia mediante aquilo que nós chamamos de sexualidade sagrada e que vai ser encontrada por todos aqueles que buscam acompanham esses estudos gnósticos como o grande arcano também como alquimia sexual transmutação sexual sarraja maituna tantrismo branco magia sexual branca esses são os principais nomes que são usados como referência a uma forma de se compreender a sexualidade sob o ponto de vista da espiritualidade e não só da sensualidade mas também da sensualidade ou da sensorialidade quando a alma aprende a combinar com grande inteligência com grande sabedoria com grande destreza imparcialidade e contemplação que é possível mesclar dentro de si a sensorialidade e a espiritualidade a mística ela então encontra exatamente o ponto que pode levá-la até a sua redenção e a sua salvação é isso que ensinam os estudos gnósticos quando abordam o tema da sexualidade sagrada não só Samael Onveor mas muitos outros mestres os quais vamos evitar citar aqui porque realmente são obras extensas que se referem aos mistérios de Eleusis nos dizem que nesses mistérios em alguns momentos muito especiais da realização dos rituais que eram exclusivos para os iniciados havia danças sagradas havia haviam bailes onde ficava muito evidente a natureza erótica desses bailes dessas danças havia música havia o encontro de casais através do erotismo da sensualidade através do beijo do abraço do carinho tudo isso sempre nutrido e temperado pelo amor e trazendo um ensinamento sobre a magia sexual só que há um detalhe muito importante para aqueles que inclusive não conhecem essa ciência estão nos assistindo pela primeira vez entrando em contato pela primeira vez com esse tipo de ensinamento ou mesmo aqueles que já estudam há algum tempo disso sabem que nesses mistérios muito embora fosse cultivado um erotismo nos próprios ritos era cultivado também algo que nós podemos considerar como uma estrita santidade e um respeito absoluto e até mesmo como disse um grande iniciado no passado terrível pela espiritualidade pela divindade pelo respeito ao masculino e ao feminino pelo respeito às energias criadoras pelo respeito a esta força motriz do homem da natureza e do próprio universo ora estes mistérios foram iniciados por exemplo um dos maiores cristãos e também um dos grandes gnósticos dos tempos antigos que foi Clemente de Alexandria e ele nos traz muitas referências sobre os mistérios de Eleusis e quem tiver interessado pode se aprofundar mais nas referências que ele traz sobre esses mesmos mistérios além dele filósofos como Pitágoras Platão que fala muito sobre os mistérios de Eleusis inclusive diz curiosamente nos fala que os rituais que eram desenvolvidos em torno da Romã da figura da fruta da Romã que representa aquilo que já dissemos de fertilidade amor prosperidade eram realizados antes da época de Platão 10 mil anos atrás então se fôssemos considerar nos dias de hoje há mais de 12 mil anos atrás muito mais do que 12 mil anos atrás já havia ritos segundo Platão muito parecidos com os rituais dos mistérios de Eleusis além deles dois Pitágoras e Platão havia também um outro filósofo neoplatônico e teúrgo muito poderoso sobre o qual falam os grandes iniciados contemporâneos incluindo aí a Mestra Blavatsky que é Jamblico e Jamblico ele nos diz o seguinte sobre os mistérios de Eleusis ele nos fala que essas danças eróticas ele nos fala que esse encontro erótico de casais durante os mistérios de Eleusis essas representações e todo esse erotismo desses mistérios seja nas danças ou até nas práticas dos ritos sexuais tinham como único objetivo e é muito importante aqui frisar para que se compreenda muito bem esta grande chave propiciar aos adeptos desses mistérios a eliminação dos seus maus pensamentos assim ele usa a palavra mas nós sabemos que ele se refere ao ego ao eu pluralizado aos agregados psicológicos então propiciar a esses adeptos dos mistérios Eleusinos a possibilidade de eliminar o seu ego através de momentos em que gratificariam seus sentidos em que trariam prazer através dos sentidos em meio a mais terrível santidade ele usa exatamente essas palavras eliminar o ego durante aqueles momentos em que o prazer sensorial é mais intenso mas o prazer sensorial por si só não é suficiente é necessário santidade é necessário respeito é necessário mística é necessário religiosidade e isso é muito importante dizer porque esses vídeos aqui são ao vivo mas depois ficam gravados muitas pessoas assistem buscam conhecimento nesses vídeos e depois buscam mais sobre a sexualidade sagrada e vão buscar sobre tantra e há uma infinitude hoje de de ofertas na internet em cursos sobre tantra que nada tem a ver com sexualidade sagrada e sim com uma um comércio de conhecimentos orientais para simplesmente gratificar a sensorialidade sem nenhum tipo de mística esses mistérios de eleuses como eram desenvolvidos antigamente eles também foram desenvolvidos nos tempos mais recentes é citado pelo próprio mestre Samael ecoando aquilo que foi dito por Kronheller que havia um grande iniciado chamado Von Uexco que era Voldemar Von Uexco que tentou repetir os mistérios de eleuses e escrever um livro sobre esses mesmos mistérios um livro que é disponível em alemão e através desse livro ele traz uma proposta de como digamos assim recriar os mistérios de eleuses na modernidade mas imaginem como isso numa mentalidade moralista e também entre pessoas carregadas por desejos animais propensões bestiais relacionadas à sexualidade jamais teriam condições de realizar aquilo que era feito na época exatamente como era feito nos mistérios de eleuses sejamos realistas outro que de alguma forma reviveu só que mais filosoficamente religiosamente os mistérios de eleuses foi ninguém menos do que o grande iniciado Ernest Christian Heirin Spatman conhecido pelos gnósticos como patriarca da antiga igreja gnóstica de eleuses que ficava localizada na Vesfalia na Alemanha e que tinha como seu patriarca o próprio Peitman chamado então Basílides e a nesta igreja que era um braço esotérico muito poderoso no início do século XX participou Arnold Kronheller ali ele se tornou bispo e mais tarde quando esteve na América fundou a igreja gnóstica que até hoje existe e que serviu como semente para a criação disso que conhecemos hoje como a Santa Igreja Gnóstica e que entrega nas suas práticas eclesiásticas ritualísticas o fundamento cerimonial para a sociedade gnóstica internacional antes dele William Shakespeare também reviveu na sua literatura os mistérios de Eleus na sua obra A Tempestade lá naquela obra que não vamos detalhar agora mas há um personagem chamado Próspero ele é uma espécie de mago teúrgo neoplatônico como se fosse jâmblico moderno ou mais atualizado não moderno e esse Próspero há um interlúdio na obra de Shakespeare e nesse interlúdio ele conjura um evento que é um baile que é uma dança coletiva homens e mulheres que se reúnem em torno do amor e em torno das juras que são feitas pelos personagens Miranda e Fernandino Miranda e Ferdinando desculpa e eles trocam juras de amor de fidelidade eterna em torno dessa jura as pessoas dançam e se beijam e há todo esse clima de sexualidade sagrada sexualidade e fidelidade sexualidade e compromisso essa mescla maravilhosa entre espiritualidade e sensorialidade mas lá na época dos mistérios de Eleus os ritos que eram realizados não eram assim apenas refletidos de forma simbólica eram reais e deles participavam quatro tipos de integrantes o primeiro tipo de integrante dos mistérios de Eleus eram os próprios sacerdotes e as sacerdotisas e havia uma figura central que era o chefe de todos os sacerdotes e sacerdotisas eram chamados eram chamados os hierofantes então eram eles que preparavam os calendários eram eles que coordenavam as atividades cerimoniais ritualísticas e que encabeçavam essas mesmas cerimônias tal como nós vamos descrevê-las na medida do possível mais adiante o segundo tipo de participantes eram os neófitos aqueles que estavam se dispondo a participar do rito de iniciação pela primeira vez e adentrar aos mistérios menores em Eleus porque Eleus tinha mistérios menores e mistérios maiores refletindo aí todo o processo iniciático pelo qual a nossa alma pode nos conduzir e que é dividido em mistérios menores e mistérios maiores se já leram os livros de Samael um veor falando a esse respeito as três montanhas o matrimônio perfeito já conhecem o que significam então os mistérios menores e os mistérios maiores além dos neófitos e dos sacerdotes sacerdotistas e orofantes há ainda os iniciados são aqueles que já passaram pela cerimônia da iniciação e que tem o direito então de participar das outras cerimônias de mistérios menores e além dos iniciados há ainda os chamados vamos chamá-los aqui pelo nome grego epópter e são aqueles que alcançaram o estado de epópter que significa estado de contemplação dos deuses ou contemplação dos estados divinos que não é nada mais nada menos do que a própria gnose o estado de gnose o estado de encontro com a divindade através da vivência do grande arcano de Deméter o grande segredo de Deméter que era entregue nos mistérios maiores nesses mistérios menores era mostrado aos iniciados uma série de dramas uma série de interações divinas especialmente centradas no mito de Persephone que nós escrevemos agora há pouco mas que tinham como objetivo nos mistérios menores mostrar aos neófitos que estavam adentrando a iniciação e os iniciados a maneira como a nossa alma está aprisionada pelo corpo e traduzindo aqui para a nossa linguagem nos aspectos psicológicos ilusórios que são o ego produzidos pelas sensações corporais que substituem a realidade do ser toda vez que nós experimentamos algo no mundo sensorial e não estamos conscientes forma-se dentro de nós um traço psicológico uma marca psicológica e nós chamamos na linguagem gnóstica essa marca de eu poderíamos chamar de múltiplas outras formas com outras palavras outras expressões mas é muito conveniente chamá-los de eu psicológico agregado psicológico um dos demônios vermelhos de sete enfim como queiramos chamá-los toda vez que nós nos relacionamos com o mundo com os três mundos o mundo exterior o nosso próprio mundo interior e as próprias pessoas que nos cercam e não estamos conscientes formamos dentro de nós ou alimentamos o eu psicológico nos mistérios menores era ensinado como a alma está aprisionada por esses por esses mesmos resquícios psicológicos resquícios anímicos ilusórios que ficam no interior de nossa alma e claro com isso nos ensinava a necessidade de despertar e de eliminar todas essas falsas concepções de si que se manifestam na mente nas emoções e no corpo e tanto sofrimento trazem para as nossas vidas já nos mistérios maiores esses eram realizados de uma outra forma em primeiro lugar aqueles que já participavam dos mistérios maiores eles participavam de ritos de purificação como os essênios faziam como inspirou o sacramento fundamental o sacramento primário do cristianismo que é o batismo e tantos outros aspectos ritualísticos que tem o elemento água e purificação e também ritos que ensinavam a necessidade de realizar o sacrifício portanto confirmavam os ensinamentos dos mistérios menores depois só para resumir a maneira como se entende hoje que esses rituais eram realizados os adeptos dos mistérios maiores eles participavam de uma procissão através daquilo que eles chamavam de via sacra a via sacra o caminho a jornada que representava a busca de Deméter pela sua filha filha Persephone e que representa a ascensão da serpente Kundalini ao longo do nosso canal medular espinhal essa é a via sacra a qual nós nos referimos no gnosticismo atual e que era digamos assim encenada pelos adeptos dos mistérios de Eleusis através dessa jornada de busca por Persephone porque nós resgatamos a nossa alma ou criamos a alma quando trabalhamos justamente com essa energia que é a energia de Devi Kundalini Shakti e a fazemos percorrer esta via sacra porque é uma via santa é um caminho santo é um caminho que se ele é impulsionado pelo erotismo ele necessita ser temperado pela santidade e isso precisa ser compreendido e nessa santidade agora nos ocorre também dizer que é muito muito necessário e imprescindível revalorizar a responsabilidade que cada um tem sobre essa mesma santidade ou essa santidade ela se reflete como uma tomada de responsabilidade sobre aspectos humanos que determinam os relacionamentos atuais fidelidade e monogamia são dois aspectos muito importantes e imprescindíveis para o trabalho com a magia sexual não se iludam que é possível alcançar qualquer tipo de resultado para a alma para a salvação da alma para a redenção da alma se monogamia e fidelidade não forem respeitadas dentro de um matrimônio e se o cumprimento de todas as exigências sociais que um matrimônio ele ele traz para as pessoas que o contraem não forem cumpridas é preciso tornar-se antes de tornar-se um grande adepto um grande iniciado um grande qualquer coisa mestre ou o que quer que seja uma alma um grande mahatma é necessário encontrar o ponto onde nos tornamos um bom dono de casa enfim em poucas palavras todos sabem o que isso significa mistérios menores e mistérios maiores assim eram divididos os os mistérios de leuses e nos mistérios maiores esperamos que todos tenhamos acompanhado até agora porque agora vem exatamente a revelação do segredo de leuses a revelação do segredo de leuses ocorria somente para os iniciados dos mistérios maiores os iniciados que já haviam sido instruídos lá sobre a morte do ego e agora receberiam as instruções sobre o trabalho com as as energias de perséfone e coré com as energias de deméter com as energias da fertilidade que não são nada além do que a própria energia criadora a energia sexual a esses participantes eram entregues dois objetos eram mostrados dois objetos vamos recordar aqui que esses adeptos já tinham visto a encenação a dramatização de muitos e muitos elementos que na figura de deuses da interação entre os deuses mostravam a situação da nossa própria alma mas aí vinha o momento em que os sacerdotes as sacerdotisas e o hierofante entregavam aos adeptos dois objetos um deles era uma pequena caixa e o outro era uma ânfora uma ânfora grande de mais de meio metro de altura mais ou menos para que a gente possa imaginar e a caixa era uma caixa pequena com uns 20 centímetros mais ou menos de altura largura e comprimento como se fosse uma caixa cúbica e num primeiro momento a caixa cúbica que era chamada de Kites com K-I-T-E-S era aberta pelo adepto e ele encontrava ali um objeto que era muito 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 semelhante ao órgão sexual feminino e ele abria e contemplava aquilo fechava a caixa depois pegava a ânfora e olhava no interior da ânfora ela estava escura não havia iluminação ele colocava a mão no interior da ânfora para pegar o objeto que havia lá dentro e quando ele pegava aquele objeto quando ele trazia era um objeto muito 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 semelhante ao órgão sexual masculino e ele se deparava com aqueles dois símbolos com aqueles dois objetos e ali estava sendo demonstrado para ele de uma forma bastante prática e material a chave da redenção de sua alma que a chave da redenção se encontra exatamente nos mistérios do sexo na união inteligente entre o masculino e o feminino e na união inteligente entre o que há de sensual e espiritual dentro de cada um de nós fazendo com que a alma se erotize e que o nosso corpo se santifique essa mescla ela é fundamental para a realização desses objetivos aos quais se dedicam os gnósticos com a sexualidade sagrada ora ao contemplar esses dois objetos devia estar claro para o para o iniciado já que já havia recebido uma instrução prévia qual era o trabalho que ele deveria realizar e era mostrado para ele então o grande segredo de Deméter o grande segredo de Eleusis o segredo que o permitiria se tornar um deus porque ele iria unir-se com o seu próprio deus interior mesmo que ele fosse um escravo nos mistérios de Eleusis poderiam participar desde que demonstrassem o mínimo de preparo interior homens mulheres e até os próprios escravos não era assim um rito tão tão fechado pelo menos ali uma época a partir do século quinto antes de Cristo quando ele começou a se tornar cada vez mais popular a pessoa se ela falasse grego e não houvesse cometido nenhum crime de sangue nenhum assassinato nenhum crime muito terrível segundo as leis gregas ela poderia ser admitida nos mistérios menores e ali agora enquanto estava de posse da contemplação desses dois objetos numa determinada etapa posterior do rito que vinha imediatamente após a procissão que falamos agora há pouco dos mistérios maiores o iniciado usava esses dois objetos como um pilão e um almofariz o que é um almofariz o almofariz é um é um é um objeto que quem lida com ciência com química sabe o que isso representa o que ele é como ele é usado para que serve mas ele é como se fosse um potinho dentro do qual com esse pequeno pilão vai se realizar a mistura de alguns elementos para produzir outros elementos e aí nós sabemos que através da magia sexual do encontro do masculino com o feminino também as matérias se mesclam elas se juntam e se transformam em algo diferente em algo novo e esse algo novo esse algo diferente que os iniciados nos mistérios de Eleusis eles realizavam ali como um pequeno ritual com esse pequeno pilão numa mão e com esse almofariz que também é chamado de moedor ou graal um pequeno vaso pequenininho eles 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 iam amassando e misturando alguns elementos que muitas vezes eram apenas trigo e água às vezes eram trigo água e vinho o trigo e o resultado da fermentação da uva do produto da uva desses dois elementos que ficaram sendo muito importantes no sacramento fundamental principal central do cristianismo e do gnosticismo que é a Eucaristia então com isso eles preparavam uma substância que em grego se chama kikion e é uma substância na verdade uma bebida um elemento não é uma bebida porque não era muito líquido era bastante pastoso e ela era feita então com esses elementos que nós mencionamos agora e era considerada uma bebida sagrada porque era um reflexo da mescla que nós podemos realizar dentro de nós das nossas próprias energias masculinas e femininas através da ciência da alquimia e com isso com essa mescla no nosso interior podemos ir formando dando forma a matéria-prima da grande obra para que ela sirva como um útero universal como como um recipiente fundamental para o nascimento do Cristo íntimo do menino de ouro da alquimia do rei sol da alquimia de oros revestido pela sua envoltura metálica maravilhosa e com ela enfrentar os demônios vermelhos de sete os seus inimigos os inimigos de Osíris assim como o Cristo interior quando nasce após essas múltiplas transmutações fruto dessa mescla que fazemos neste laboratório oratório interior através desse pilão desse almofariz nasce o Cristo íntimo no nosso interior na nossa alma e ocupa-se então do trabalho sobre os eus psicológicos transforma a nossa alma radicalmente esse Kikeon é essa bebida que é muito similar a ambrosia essa ambrosia é o chamado manjar dos deuses do Olimpo os deuses no Olimpo tomavam a ambrosia e com isso permaneciam sempre imortais e quando eles davam a ambrosia para os mortais esses eram curados de suas doenças viviam com grande juventude com grande força física recuperavam a memória perdida existem vários mitos que falam sobre os poderes mágicos da ambrosia e também o hidromel dos antigos deuses nórdicos o hidromel dos poetas que dava a capacidade de a capacidade que tem os poetas de alcançar as dimensões superiores e transformá-las em verbo fazê-las florescerem fecundas feito verbo também o Kikion ambrosia ou hidromel encontram lá no Oriente a sua representação no Soma dos Vedas aquele líquido que era preparado pelas divindades e que conferia aos mortais a imortalidade então esse Soma esse líquido é a própria matéria-prima da grande obra o chamado esperma universal que vai sendo trabalhado mediante a ação do fogo e vai se convertendo exatamente nessas águas primordiais da vida de onde vai surgir o filho das três pessoas da trindade de onde vai surgir este elemento redentor salvífico da nossa alma que é a própria Pichesofia que é a própria Perséfone e vai ser resgatada pelo Cristo vai ser resgatada por Hermes junto com Deméter para que nós possamos alcançar a autorealização íntima do ser então se nós sintetizarmos a didática dos mistérios de Eleus num primeiro lugar eles tinham a dramatização de mitos não era nada explicado apenas os mitos tal como eles estavam na poesia dos grandes mestres da antiguidade eles eram encenados para as pessoas e ali a alma delas começava a ser tocada pela arte pela imaginação pelo jogo de imagens pela inspiração pela poesia pela música tal como nós vamos a um espetáculo assistir por exemplo a flauta mágica Mozart ali sentamos e assistimos a flauta mágica vemos ali uma dramatização de vários mitos universais podemos voltar para casa sem entender nada daquilo que foi dito apenas com a nossa alma impregnada pelo perfume da arte da inteligência da sensibilidade do grande iniciado que foi Mozart mas sem necessariamente entender o que está sendo dito ali mas claro quem conhece a Gnosis quem conhece a chave da Gnosis vai aproveitar profundamente aquela ópera que assisti ou qualquer outra dramatização de mitos universais então esse era o primeiro momento dedicado às massas não as massas de forma indiscriminada mas os iniciados dos mistérios menores quando o iniciado já havia se transformado em um adepto dos mistérios maiores ou seja já havia compreendido que a alma é prisioneira do corpo e dos dos desdobramentos negativos da inconsciência sobre a sensibilidade corporal vinha então nos mistérios maiores a capacidade de contemplar os deuses mas para isso era necessário que o segredo fosse demonstrado então vinha o Kites que era aquela pequena caixa e a ânfora que era o Kálatos e esses dois objetos que representam as forças sexuais femininas e as forças sexuais masculinas e também traziam para o adepto agora a possibilidade de ritualizar todo o processo alquímico utilizando esse pilão e esse almofariz para mesclar esses elementos a água e o trigo dois elementos distintos representando a dualidade do mundo numa coisa só que os alimentaria alimentaria o corpo mas alimentaria a alma então aí vinha o segundo aspecto didático dos mistérios que era a demonstração prática desse segredo logo em seguida vinha a demonstração prática através de sacerdotes e sacerdotisas que realizavam as danças eróticas que realizavam esse envolvimento erótico sensual sob o espírito da mais rígida santidade e que ia instruindo esses adeptos sobre a própria magia sexual e a sexualidade sagrada num terceiro momento os sacerdotes e sacerdotisas se reuniam com os adeptos isso era quando o dia amanhecia após a peregrinação e a vigília que era realizada e eles então explicavam o modus operandi da sexualidade sagrada da magia sexual para que a pessoa pudesse compreender quais são os fundamentos básicos dessa ciência o que nós conhecemos como continência masculina e continência feminina a continência daqueles momentos em que o corpo encontra um estágio de super excitação e acaba sendo vítima de convulsões cerebrais convulsões musculares convulsões vasculares e verdadeiras convulsões hormonais mas justamente nesse momento é interrompido o processo de erotização da alma os adeptos eram ensinados como evitar esse momento e nos dias atuais quem vai até uma escola agnóstica aprende também como erotizar a alma a partir da sensualidade e da santidade e um quarto momento que era super importante nesses mistérios era que os seus adeptos depois de receberem esse segredo super poderoso que é capaz de alçar as almas minimamente preparadas até as alturas da divindade mas é capaz também de levar até os infernos verdadeiros infernos aquelas almas que não tem nenhum preparo e que tem a sua mente completamente invadida por ilusões terríveis de mitomania de autossuficiência e suas emoções também emoções viciadas e que não transformam a mente e as emoções eles tinham então nesse momento nessa quarta etapa eles eram recordados a imposição do silêncio porque a transgressão do silêncio era paga com a própria vida tal como acontecia no Egito por isso que hoje em dia nas pesquisas que se faz simplesmente através da história da arqueologia da antropologia não se sabe exatamente o que é que se desenvolvia nos mistérios de Eleus é necessário investigar com as faculdades ocultas da alma nos mundos superiores nos registros acásticos da natureza utilizando o poder maravilhoso da inspiração e da intuição para penetrar profundamente no que eram esses mistérios de Eleus e para encerrar apenas deixar aqui como registro que com a ascensão do cristianismo todos os mistérios da Grécia Antiga começaram a entrar em declínio e os mistérios de Eleus também foi falamos sobre eles esses dias com alguns amigos na nossa comunidade do Facebook sobre Juliano Apóstata ele considerado apóstata pelos cristãos porque ele interrompeu um ciclo de imperadores que já flertavam com o cristianismo e que já haviam se convertido ao cristianismo então ele num determinado momento como ele era neoplatônico tentou reviver os mistérios de Eleus incumbiu um antigo hierofante de reviver esses mistérios e ele mesmo foi iniciado nesses mistérios isso um pouquinho para lá na metade do século IV ano 360 e esses mistérios eles ficaram ativos por três anos apenas só durante três anos eles foram realizados logo acabaram novamente perdendo sua força e 30 anos depois com a oficialização do catolicismo como a religião única do império romano o que foi feito pelo imperador Teodosio todos os templos pagãos acabaram sendo fechados quando não destruídos ou confiscados pelo estado e tudo isso impulsionado pelo fanatismo e pela conveniência daqueles momentos dois fatores que mais tarde como nós sabemos e os historiadores confirmam contribuíram para a falência total do próprio império romano e assim os mistérios geleuses deixaram de existir na antiguidade mas como nós sabemos que a gnose é eterna e universal onde quer que exista a alma florescerá a gnose e será comunicada de alguma maneira hoje todos esses ensinamentos dos mistérios geleuses estão sendo entregues pelos lumiziais gnósticos pelas escolas gnósticas estão ensinados de forma objetiva prática simples pela obra de Samael Umveor assim como foram ensinados de uma maneira um pouco mais filosófica cerimonial alegórica por outros mestres antes dele e hoje é o dever de todo o gnóstico estudar aprofundar-se cada vez mais nessa obra conhecer a tradição esotérica para que não caia no fanatismo para que não permita que somente seja um um instrumento estreito ou um instrumento não um instrumento mas um obstáculo que vai impedi-lo de viver a gnose e que vai fazê-lo continuar acreditando na gnose nós não precisamos acreditar na gnose nós temos que viver a gnose ter fé não é acreditar em alguma coisa fé para os gnósticos é algo que é derivado da experiência mas da experiência da consciência não da experiência dos olhos dos ouvidos não da experiência que tivemos com alguém em quem confiamos não da experiência que adquirimos a partir da leitura de um livro fé é fundamentada na experiência se nós temos confiança em algo invisível em algo misterioso porque experimentamos esse algo misterioso através da gnose nós temos fé na gnose esta é a fé que todo gnóstico ele cultiva na sua própria vida porque muitas vezes nos falta a experiência direta e nos resta aquilo que ficou no fundo de nossa consciência a partir dessas mesmas experiências e é isso que nós chamamos de fé que nós todos aprendamos a buscar cada vez mais profundamente e nos conectar com a obra de Samael um veor dispensemos os intermediários que se aproveitam da obra que foi construída com tanto sacrifício com tanto suor vamos nos conectar diretamente com essa obra tudo aquilo que for útil para que nós possamos compreendê-la mais profundamente pois que usemos isso para compreendê-la mais profundamente mas tudo aquilo que a desvirtua tudo aquilo que a profana tudo aquilo que a altera descaracteriza que a mascara pois que não precisamos estar ligados com isso temos que viver agnoses dentro da catedral da alma e não de falsas catedrais por maiores que elas sejam por mais imponentes ou por mais distantes que elas estejam às vezes pessoas acreditam que por estarem conectados com supostos templos de mistérios maiores localizados em países distantes estarão salvas estarão mais próximas da agnose isso é ilusão isso é fruto do medo do apego falsas imagens e noções do que é agnose agnose se vive na catedral da alma um lumisial é formado por almas que cultivam agnoses não seguidores baseados em falsas promessas então pois que busquemos aquilo que é verdadeiro aquilo que é real e nos conectemos com o que há de material ou que foi materializado dessa mesma verdade busquemos essa obra busquemos investigá-la busquemos um amor aos mestres autênticos da agnose e assim nos despedimos de todos mais uma vez agradecemos pedimos desculpa porque avançamos um pouco mais no horário mas o tema é fabuloso e na semana que vem teremos um tema surpresa teremos algumas surpresas aqui na apresentação ao vivo não deixem de nos acompanhar semana que vem estejam conosco domingo às oito horas para assistir a aula ao vivo número 11 que já está programada já está tudo acertado será uma grande surpresa para todos mais uma vez muito obrigado por estarem conosco muito obrigado pelo apoio curtam o vídeo compartilhem ajudem essa mensagem a chegar cada vez mais longe recebam um abraço fraterno e nos despedimos aqui finalmente com a tradicional saudação gnóstica paz em venencial tchau tchau Obrigado.